Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao Boletinho FPR. Confira agora os destaques da semana na Universidade. Junto à produção e consumo de alimentos saudáveis, também pode estar a conscientização do equilíbrio do meio ambiente e da valorização dos saberes populares. Esse é um dos ensinamentos do vídeo Agroecologia nas Escolas, educar para além da sala de aula, presente no YouTube, junto com outros materiais que trazem temas como o destino de resíduos orgânicos, a compostagem e outros. O material audiovisual foi desenvolvido pelo projeto de extensão Agroecologia nas Escolas Públicas, do curso de tecnologia em Agroecologia da UFPR Litoral. Os conteúdos estão disponíveis no Instagram do projeto e incluem, além dos vídeos, um caderno de atividades. A ideia é que tanto pais quanto educadores possam usar o material para aprofundar o conhecimento das crianças a respeito do desenvolvimento sustentável e dos saberes populares. Se você ficou interessado e gostaria de usar os materiais na sala de aula ou com seus filhos, acesse as informações logo aqui abaixo. A representatividade dos povos indígenas é uma das mais baixas entre os grupos minoritários brasileiros. Para se ter uma ideia, dentre os 513 representantes do Congresso Nacional, apenas cinco lideranças indígenas foram eleitas no último pleito. No Senado brasileiro, simplesmente não há nenhum representante desses povos. A partir dessa realidade, a tese do cientista político e pesquisador Ricardo Dantas Gonçalves busca analisar a representatividade do voto desse e outros grupos minoritários nas pesquisas eleitorais. Segundo ele, seria mais inclusivo usar metodologias diferentes nas pesquisas eleitorais para saber o que grupos com pouca representatividade ou distante dos grandes centros do país pensam. A elaboração dos dados das pesquisas, do jeito tradicional, não traria, segundo o estudo, a retratação de realidades complexas. A tese foi produzida no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPR e foi premiada com menção honrosa no último Prêmio Capes de Tese. Para saber mais sobre os métodos empregados no trabalho, leia o artigo completo na revista Ciência UFPR, acessível no QR Code logo aqui abaixo. Você sabe o que faz um geógrafo? Tenho certeza que você vai se surpreender com as inúmeras possibilidades dessa profissão, que vai além da atuação em sala de aula no ensino fundamental e médio e chega até a elaboração de mapas temáticos que atendem funções variadas, como o uso de aplicativos e o georreferenciamento. No novo episódio do Vocação, fomos conhecer um pouco mais sobre esse curso aqui na UFPR, que se dedica ao estudo do ser humano e a relação com o espaço físico e a natureza. Acesse o QR Code aqui embaixo para ver o episódio completo. E o boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a UFPR, acompanhe nossas redes sociais e também o nosso canal lá no YouTube. Até semana que vem. Um abraço.